Sejam bem-vindos, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Vitória Gabriely, eles sabiam de tudo, revela a polícia. Os três suspeitos de matar a menina Vitória Gabriely, de 12 anos, estavam cientes de que ela era vítima errada, disse o Ministério Público, MP, na denúncia aceita na terça-feira pela Justiça. A promotoria pediu a prisão preventiva do trio, que já está detido temporariamente, desaparecida no dia 8 de junho. O corpo da estudante só foi encontrado oito dias depois na zona rural de Araçariguama, no interior de São Paulo. De acordo com a denúncia do MP, Bruno Marcel de Oliveira, conhecido como Mancha, Mayara Borges de Brantes e Julio César Lima Ergesse são incapazes de conviver em sociedade. A promotoria afirma ainda que os três contam com traços de personalidade animalesca e frieza extrema por sequestrar e matar uma adolescente mesmo sabendo que ela não possuía nenhum vínculo com a situação que queriam resolver. A promotora Susana Pereira Laino Fiqueira denunciou os suspeitos por sequestro qualificado, homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e ocultação de cadáver. A polícia civil concluiu o inquérito sobre o assassinato no dia 6 de julho. A investigação ouviu quase 100 pessoas. Uma das testemunhas disse que Vitória poderia ter sido morta por engano por causa de uma dívida de 7 mil reais que ele tinha com traficantes de drogas. A testemunha afirmou que devia dinheiro para um bandido e que tem uma irmã muito parecida com a menina. O homem contou que estava recebendo ameaças por causa da dívida e que conhecia os três suspeitos. De acordo com a testemunha, o traficante a quem devia costuma punir parentes de quem não paga a dívida que tem com ele. Vitória desapareceu em 8 de julho, quando saiu de casa para andar de patins com uma amiga em um ginásio de esportes próximo à sua casa. Depois de ficar uma semana desaparecida, seu corpo foi encontrado. A menina foi vista com vida pela última vez em imagens de câmeras de segurança em uma rua perto do ginásio para onde iria. A menina foi morta por asfixia provocada por esganadura de forma violenta. Segundo o laudo da perícia feita pelo Instituto Médico Legal IML, acusado de participar do crime, o servente de pedreira Julio César foi o primeiro a ser preso. Ele deu seis versões diferentes sobre o crime para a polícia e apontou a participação do casal Bruno e Maiara. Segundo a polícia civil, Bruno e Maiara têm passagens pela polícia, ela por tráfico de drogas e ele por roubo. Os três moram em Mairinque, cidade vizinha a Araçariguama. O caso corre em segredo de justiça. Leia mais. HTTP 2. Barra Barra Extra. Globo.com. Barra Noticias. Barra Brasil. Barra 2018. Barra 07. Barra 19. Barra 57. Suspeitos sabiam que Vitoria Gabrieli era vítima errada diz MP número X5. Nau. 3. 7. Test. E aí? O que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. Obrigado.